Esse DJ é tão FUNGY MAN Vamos mencionar ai galera Seguinte a gente vai debater aqui hoje Eu vou debater aqui o Anderson Ai eu já tenho um hack na sala ai comigo Tô jogando aqui, não vou jogar muito bem Eu vou estar falando A gente vai debater um pouco mais ai sobre o hack Eu vou debater com vocês Falar um pouco mais sobre os hackers Tinha um X-Trap O X-Trap tinha ai um tempo atrás O X-Trap era meio fraco né Vamos colocar assim O X-Trap ele pegava os hackers Mas não pegava muitos hackers Mas ele dava um pouquinho a conta Agora o Hack Shield Ele entrou Hack Shield Novo anti-hack do Punch Black Ele é um hacker Alemão Vou explicar um pouquinho mais sobre o Hack Shield O Hack Shield ele é um hacker alemão Que ele Em vez de você gravar Pintar ai O Hack Shield já pega essa conta No início não foi isso que todos acharam né Todos acharam que no início o Hack Shield Era uma bosta né Uma merda Mas não O Hack Shield ele é muito bom Ele Ai ó Só em 3 3 a Uma Vou colocar uma semana para cá Foram quase 5 mil usuários banidos galera Você pode ver ai que poucos ai arriscam a usar hacker Porque eu não quero perder sua conta Eu fiz o teste sim Eu não me escondo eu fiz o teste Para ver se era verdade Baixei o hacker Funcionou Entendi Peguei uma conta fake E usei Um dia só Um dia depois Acabou Cadê a conta Tá lá Desexistente Então assim Eu galera Não consigo Ninguém Eu peço para ninguém usar hacker Porque assim As pessoas É A batalha para chegar na patente alta É muito grande Então Ninguém deve usar hacker Ninguém Não precisa usar hacker Todos conseguem chegar no seu objetivo O objetivo é de todos Todos tem objetivo Você ai tem objetivo a chegar lá no PBC 2014 Brigue por ele Pega seu clã Pega 5 ou 6 pessoas ai Que tem Que tem a disposição ai Para chegar lá E vamos lá que a gente vai Conseguir Se você tem Vontade De estar lá no PBC 2014 Lá com aquelas senhoras lá Do point blank né Que tem O time da blood O time da 2Q Então Vamos lá galera Vocês conseguem Nossa Eu estou muito noob É Mas também vim aqui galera Porque Rumores ai Falaram Implantaram ai Falaram que o Wunderfuck É hacker Ai eu estou provando a vocês Que o Wunderfuck não é hacker Que você pode ver Ele está matando muito Ele está matando também Eu estou matando um pouco mais aqui Mas é porque A experiência conta Vamos colocar assim Tô brincando Ele Wunderfuck Joga muito Ele Eu Me inspiro nesse cara Ele joga Pra caralho Vamos colocar Joga muito A gente ai tem que Assim Esperar Nesses pessoal que joga limpo Que não Que não jogam Sujo Que não é vagabundo Que não é um Uns crianças ai Que jogam de hacker É Mas ai Poucas pessoas Estão arriscando ai Poucas pessoas Estão arriscando né Entrar com hack ai Porque É o hack shield Tá dando bom mesmo Ele leva lá os dados Para Para um game Ele manda os dados Para um game E é um game de banho Não é um game É um hack shield que banha Mas ai galera Eu Sim Poucos Que Eu acho que vão ver esses vídeos É poucos Mas esses poucos Eu acho que Se eles pensam em algum dia Usar o hacker Eu acho que eles vão Eu Eu creio né Que eles vão Desistir Porque É uma face Ai bot Bot Robô Robô É um robô que tá jogando para você Você só guia ali E faz o que tem que fazer Não Porque ele É um É uma merda né Mas é isso Eu vou parar de falar um pouco dos hackers aqui Eu vou Jogar aqui com vocês Com o pessoal aqui ó Pode ver o Underfuck Olha lá ó Olha ele ali O Underfuck Pode ver o Aichi Olha só Olha o peitão Que noob Meu Deus do céu Tomou headshot É Uma última noticia dos hackers ai Todo mundo já deve estar sabendo O Zé Máximos foi que tomou ban ai Dos hackers que ele falou Parou de usar hack A lua é Graças a Deus ai Eu sou hack Ele mandou em nota lá pra um game Que não sabe porque tomou ban He Olha só Que cara de pau né Não sabe porque tomou ban Ele falou que tava em viagem Ah Viagem pessoal Então não quer levar o pessoal ao trabalho Porque a vida dele era porque era um Ah Point Blank Então Olha só Ele falou que a vida dele é um Point Blank E pra ele é um trabalho Mas ai o Zé Máximos Todo mundo já provou Você provou Você falou Que era hacker Vamos parar de falar do hacker Vamos falar Galera esse Desse O Zé Storay O Zé Máximos É do meu Gravador de video O meu Captura tela ai né Vamos colocar assim Que eu uso só ele Eu gosto dele pra caralle Eu não uso ele Não uso freps Seu freps da muito lag Eu uso só ele Desculpem ai Por esse DxStoray.com Mas se asese quiser Usar ele também é muito bom Ele não da lag É... Wonderfuck Wonderfuck Cara, você joga muito É... Tá aí no clã o tempão O nome do meu clã é o Zikas do PB, galera Pra vocês quiserem se alistar aí A gente tá lá na disposição Eu sou o Master Junto ao Morteiro Auxiliar E junto ao Wonderfuck Ao Wonderfuck não, né? Wonderfuck 4 e 20 O maconheiro aí É... Essa lista aí que a gente vai avaliar, galera A gente... Vamos aí tentar se inscrever pra seletivas A gente vai tentar disputar seletivas A gente vai chegar lá uma hora Uma hora chega lá E a gente tem disposição A gente tem força de vontade A gente tem coragem também lá A gente vai chegar lá Eu... Na... 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 Na regra Eu jogo Punch Blank por dia Umas três horas Galera, eu me admito Eu não sou... Eu não sou aquele... Aquele cara que imita na sala, né? Mas eu tô de conta nova Como vocês podem ver Minha patente aí Eu tô de conta nova Eu... É... Eu crio essa conta Porque Vamos colocar que Não existe só os hackers, né? O Point Blank Não existe só hackers O Point Blank Existe hackers Que hackeia o ponto Aconteceu essa merda comigo Essa putaria Hackearam minha conta Mas aí eu tô aí de novo Eu criei aí Coloquei um cashzinho aí Só pra... Pra... Ajudar um pouquinho aí Na evolução Mas é isso, galera O vídeo vai terminando O vídeo daqui a pouco acaba Falta uns... Falta a pouco aí Uns 30 segundos Galera, eu deixo meu recado Por favor Não use hack Joga aqui... Joga que nem a gente Se inspira aí Evolua de patente Porque hacker é uma merda Eu... Participei aqui agora Com o Wonderfuck Wonderfuck 4 e 20 Aixi ali, ó Olha o majorzão aí De algo Levando todo mundo Major não, né? Vamos aí, então Nós estamos aí Se eu chamo, galera Vou deixar o link do Facebook No final do vídeo Meu do Anderson Adiciona a gente Que a gente tá na exposição Valeu! Até mais, galera Um beijão pra vocês